Olá, mais um vídeo no canal. Veja como pintar essa placa. Primeiro você lixa a madeira. Estou usando a lixa número 40. Para pintar o fundo branco, vou usar essa tinta latex branco neve. Vou pintar com esse pincel número 12. Já lixei a madeira, agora vou passar a tinta branco neve. Agora estou passando a segunda de mão. Aqui eu faço as medidas para fazer o letreiro. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa aqui seu like, seu gostei. Para fortalecer o canal. Estou usando essa tampa para arriscar um círculo. E aí E aí Aqui estou fazendo essas medidas para arriscar um círculo maior. E aí E aí E aí Observe como vai ficar essa pintura Seguindo a marcação feita com o lápis, agora vou pintar as letras. Você quer aprender sobre pinturas de paisagem, letreiros em placa e etc. Inscreva-se aqui no canal tem muitos vídeos legais sobre pinturas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles também aprender essa pintura. Observe que primeiro eu desenho as letras, depois vou preenchendo o espaço que está branco. Essa tinta que estou usando é a tinta latex à base de água. Para você receber a notificação do próximo vídeo, ative o sininho das notificações. Veja como está ficando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já deixa nos comentários o que você achou dessa pintura. E aí Essa é a pintura, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.